Fala galera aqui, quem? Fala o Vagabre do ano com mais vídeo pra vocês, e manos, olha aqui o que tem maravilhoso! É óbvio que eu tô com o Alpha Console, né, senão eu não ia ter nunca uma Zumba Branca, né, porque é triste. E manos, hoje é treino agorizado, já separei aqui, 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 os treinos de hoje, beleza? Tem esse aqui, Redirect em Dunks do Pandinha Babaca, Casa Suja, Show Sujo do Sunny, Redirect Spec Rondap, do Rondap, né? E o Vagabres, Hard Kicks aqui, do Vagabres, aparentemente sou eu, mas não sou eu, né, não sei se vocês entenderam. E manos, vamos lá então começar por esse aqui do Pandinha Babaca, Redirect em Dunks, então tem que fazer Dunk em Redirect, né? Então só vamos, vamos ver como é que é, tá, a bola vai subir, é, a bola subiu, aqui a gente vai estar fazendo Dunk, mano, porque tem que respeitar o título. Quase, mano, quase de primeira, quase de primeirinha, esse aqui não parece tão difícil, acabei de errar, só porque eu falo, eu erro, né, mano? Esse aqui funciona, a gente tem que dar um toque e completar no Dunk, senão não tem graça fazer direto, né? Preciso, ó, tipo assim, não, né? Preciso do Dunkzinho, não é difícil, mano, só concentrar um pouco aqui que a gente faz. E é isso aí, mano, é bonitinho, bonitinho, né? Primeiro toque meu não foi tão forte assim, mas foi decente. Ó, o gol foi daorinha, foi daorinha. Vamos ver como é que é a bola, vai subir, tá, esse aqui é um Dunk também. Esse aqui é um Dunk também, não, direto não, quero um Dunk. O Nudo, o que tá fazendo o... Não! Ah, eu achei que eu tinha pegado o Jump Reset, mano, jurava que eu tinha pegado. Ah, eu ia ficar feliz se eu tivesse pegado o Jump Reset Zone. Ah, quase. Tinha que bater, tipo, com as... Bati, tipo isso, mano! Eu ia explicar agora que é o Jump Reset, pra quem não sabe. É tipo isso, mano, que eu acabei de fazer, olha que sorte. Você meio que bate com as rodas na bola, as quatro rodas, e você consegue meio que um Jump, né? Isso é louco, mano. Isso aqui é um... uma condução. Acabei de errar, né? Porque condução eu sou o quê? Sou um lixo. Sou um lixo! É, não foi uma condução, né? Foi mais uns três toquezinhos, mas tá valendo. Vamos lá. É um Redirect? Não! Isso aqui é um Dunk? Isso aqui é um Dunk, mano. Eu achei que era um Redirect, porque a bola vai rapidinha, mas... Não, é um Dunk. É um... Dunk, assim. Nice, de segunda. Bonitinho, bonitinho. O Dunkzinho. Venenininho. O Dunkzinho. Nossa, mano, esse o que tem é maravilhoso, hein? Quem tem esse carro sem sei qual for o console é pica, hein, mano? Falar real aqui. Isso aqui é um Redirect. Ah, mano, como é que eu errei? Como que eu errei isto? Foi gol? Foi gol, mano. Eu achei que ia pro lado. Parecia muito que ia pro lado da trave. Mas entrou. Ó, tei. Ó, bonitinho. No cantinho. No cantinho. Esse aqui é o outro Redirect. A bola vinha... Ah, quase. Tem que pegar com a pontinha do carro. Não. Então, tentar, tipo, pegar meio de lado, assim. Por cima, mano. Por cima. A gente... Quase. A gente vai tentando e conforme o tempo vai passando, a gente... Pega a manhã, hein? Olha aí, ó. Beleza, mano. Fizemos aqui. Nicezinho o ângulo. Bonito ângulo. Você quer outra condução? É, outra condução. Tá. Entendi. Entendi. Mas não. Não consigo conduzir. Not consigo. Quase. 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 Até que foi legalzinho esse. Gostei. Foi legalzinho, mano. Foi legalzinho. Foi legalzinho. Dunk também? Dunk também. Cheguei a dar um toque e completar, mano. Se não, não tem grau. Aê, mano. Beleza. De primeira. Finalmente um de prima. Pra só contar ali nos numerozinhos. Foi bonito. Foi legalzinho. Toquezinho completo. Meio que joguei meu carro na frente da bola, né? Não tinha muito o que fazer ali. Esse aqui é um dunk também. Tá, errei. Esse aqui eu faço um direto, mano. Tipo a bola aqui que a gente toca assim e completa assim. Quase. Quase. Esse aqui eu faço muita frequência, então... Só não errar aqui. Ó. Nossa. Achei que eu não ia fazer. Foi bonito. Batendo travessão e entrou. Gosto de gols assim. Agora um dunkzinho. A gente vem assim na câmera do carro e já completa. Beleza, mano. Completamos aqui o último nível desse treino. Dois de dez. Ou seja, vinte por cento, né? Vinte por cento aqui do treino striker. Do pandinha babaca, mano. Lembrando que os códigos desses treinos estarão na descrição, beleza? E vamos agora fazer o do Sunny, né? Casa suja, chão suja. Até buguei aqui pra falar, mano. É no mapa octágono, mano. Nunca, nunca na minha vida fiz um treino nesse mapa. Vamos ver como é que é? Isso aqui é de defesa, então... Deixa eu ver. Ah! Quase buguei. Quase buguei no octógono. Não é octágono, é octógono, né, mano? Por que eu falei octágono? Eu não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos lá. Sobe. A gente vai ter que ir de ré. Isso. E tiramos pro lado. Ok. Ok, ok. Dois de dois. Vamos tentar fazer cem por cento? Não sei, mano. Deve ser difícil, né? Mas nada é impudado. Já não dá. Tenho vontade de ir. Ai, buguei. Uh! Salvei. Olha isso que era dificinho. Era complicadinho até. Na real é que eu sou meio noob. Eu buguei nos comandos de ré. Quase que eu não acerto. Deixa eu ver a bola bater. Nossa! Nossa! Esse octógono me bugou. Ai, misclick. Outro misclick. Oh, maravilha. Aí, agora a gente defende. Oh, maravilha. É o vagabes de sempre, né? Dando cinco misclick. O que é isso? Eu acho que tem que cair daqui, mano. Defender. Errei. Gostei, mano. Gostei da criatividade. Deixa eu ver isso. Tem que já cair defendendo. Legalzinho, legalzinho. Tá, esse aqui a gente tem que gerar o calo assim. Não, não pega? Não. Opa. Eita, porra. Não vai, mano. Ai, tô ficando com agonia já. Mas o Octane não consegue pegar de lado. Ai, mano. Olha esse barulho do Hellfire aqui, mano. Parece que tá dando replay no lance. Não tô conseguindo. Impossível. Ai, buguei. Tem que tentar girar pro lado e chutar, mano. Mas não tá indo. Se fosse outro calo, talvez o Merck defenderia assim. Só girando pro lado. Mas o Octane não. Foi! Foi! Eu não sei o que eu fiz de diferente agora. Mas eu consegui, mano. Achei que ia ficar seis anos aqui. Você é louco, mano. Foi, foi. Aí, defendemos isso aqui. Nossa, comparado a de antes, né? Tá louco. Eu falei em fazer 100%, mano. Fiz só 3 de 7. Dá pra fazer 4. Acho que eu defendo. Acho que eu defendo. Beleza, mano. Quase chutei. Quase que eu chuto pra dentro do gol. Beleza. 4 de 8. Ou seja, 50%. Né, mano? Pro goal aí, mano. Do Sunny, né? Se eu não estou enganado. Então, vamos lá agora pro próximo. Do Round Ups. O Round Ups já fez vários treinos até. Pra mim, se eu não me engano. Pra mim não, né? Mas ele já fez vários treinos aí. Que eu joguei. Esse cara é o rei dos treinos, pelo jeito, né? Deixa eu ver agora, mano. A bola vai bater ali. Tá. Só que ela vem muito rápida. Tá. Ela vem rápida. Então, a gente já sai antes dela bater. Tipo assim. Tipo assim, completo. Nice. De segunda, né? Bonitinho, bonitinho. Farm Street, o mapinha. Esse mapa é da hora. Esse mapa é decente. Nice. Bonito, bonito. Deixa eu ver. A bola vem aqui. A gente sobe aqui. E chuta pro meio, né? Não é isso que a gente quer. Acho que é meio que... Ó, encostei ainda. Foi. Achei que não ia encostar na bola. Deu certo. Só vamos embora. A bola vai bater ali. Nossa, mano. Que velocidade é essa? Você é louco, Pereira. Ai, agora a gente... Quase, quase. Dá. Tentar roubar um pouquinho, né? Mas nem assim a gente consegue. Dunk. Jamais. Jamais que ia fazer um Dunk. Ah, não. Creio, mano. Not creio. Aí. Agora foi. Agora foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Tinha batido na trave e não entrou antes. Deixa eu ver agora. Aí. Foi de primeira. Aí, mano. De primeira. Vamos ver como é que foi isso. Eu achei que ia errar. Seriamente. Eu achei que não ia pro gol isso. Tei. Ó. Nukantin. Nukantin. Vamos ver isso aqui. Bola bate. Ah, ela não vem rápida. Eu achei que ia vir rápida que nem as outras. Vem mais lento. Só é isso que a gente controla. E Tei. Não. Só que não. Tei. No ladinho, mano. Eu odeio quando eu bati no ladinho. Eu fico louco. Agora em cima. Teve a última vez que fiz um treino. Deu tudo na trave. Ó. Só falar em trave e já começa a dar nos travessão, mano. Ah, não tá entrando. Ih, a Zika pegou. A Zika pegou. Errei. 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 A Zika pegou, mano. Demorou seis meses agora pra fazer. Ou não. Ou não. O esquema é chutar pra baixo. Chutar pra baixo. Com cautela. Tranquilidade. 102 por hora. Nem pareceu que foi tão rápido assim, né? Mas de boa. Hum. Não. Dunk eu nunca ia pegar. Nem no sonho, vagabes. Ah, mano. Eu jurava. Tei. Aê, mano. Achei que ia ficar na linha. Foi bonitinho. Deixa eu rever isso. Foi bonitinho. Tei. 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 Real Fire dando aquele grito seduzente. Não é louco, mano. Que isso? Muito rápido. Sério. Muito forte. Muito forte. Ih, consegui. Caraca. Isso foi cagado, mano. Eu só gerei meu carro. Não sei como. Eu acabei acertando a bola. Cagado. Cagado. Eita. Porra. Isso aqui eu nunca ia pegar. Mas nem no meu melhor sonho possível. Aê, mano. Aê. Bonitinho. Bonitinho. Deixa eu ver. Esse gol foi bonito, mano. Gostei. Peguei de um ângulo decente, ó. Só o teczinho aí. O fino do fino. 13% aqui, mano. Do treino do Rondaps. Vamos agora pro último treino. Último treino aqui, mano. Vagabos. Hard kicks do Vagabos. Já fiz esses três. E esse aqui, mano. Também é no octógono. Incrível, mano. Nunca joguei nesse mapa treino. E agora tem dois já nesse mapa. Deixa eu ver como é que vai ser. É um dano. É um dano. Quase de primeira. Quase, quase. Tem que ser um pouquinho mais ligeiro. Aê, aê. Travessão entrou. É assim que eu gosto. Quando bate o travessão tem que entrar, mano. Se sair eu já fico bolado. Eita, porra. Eita. Muito rápido essa bola, mano. Você é louco. Quantos por hora que foi isso? Quantos por hora que foi isso? Meu Deus. 160. Muito rápido. Agora uma... Ah, beleza. Uma all drag. Noctogono. Adoro. Ah, beleza. Tem que ir um pouco mais longe esse mapinha. A goleira tá um pouco longe. Tem que dar um tocão aqui. Tem que estar com o G aqui. Foi. Foi. Foi, né, mano. Não deu o último toque que eu queria. Mas tá valendo. Tá valendo. Vamos ver se tem que sair aqui. E... Quase de primeira. Quase, mano. Ah. Também não foi. Falei um pouco mais para baixo. Aê. Bonito. Bonito. Bonitinho. Bonitinho. Outro, mano. Ah, não. Outro all drag. Não tem como nesse mapa que ia tudo bugado. Já errei. Quase fazer um pinch. Esse foi o pinch mais lento que eu já fiz na minha vida. Quantos por hora que foi isso? 29. Mas pelo menos foi de primeira, né? Não foi bonito. Mas foi de primeira. Deixa eu ver agora. Esse aqui vai bater? Não vai, não. Não vai. Vai sim! Parece que não vai bater, mas vai bater, mano. Então... Só manter a calma aí. Tranquilo. Tranquilidade. E já era, né, mano? Já era. Agora para o último. Como é que vai... Vou voltar aqui. Calma aí. Eu tenho que pular e ir de ré isso mesmo. Pular e... Ai, errei. Errei muito seco. Pular. Toca aqui. Aê, mano. Nice. Foi feio. Foi feio, mano. Valeu ao Mano Pandinha Babaca, ao Sunny, ao Rondate, e também a outra versão de mim. Lembrando que o código dos treinos dessa gorizadinha medonha está na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Aquele beijo no traseiro e até a próxima. Tchau, tchau.